E aí 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 O sol tá quente aí, Kaique? Não, o sombrito tá gostoso Olha só, gente, que lindo Tá andando aqui Tá, Kaique tá organizando a banca pra mim Colocando adubo, né, Kaique? Mas que eu vejo que precisa É, mas que precisa Dá oi, Kaique Oi Ai Ai, meu Deus do céu Vem Um lindo citopódio Ai Aqui fica as plantas que gostam um pouco mais de sol Olha, esse daí tá bonito, hein, Kaique? Eu tô mobilizando as maiores pra cá As maiores? Uhum Olha, gente, vou mostrar aqui pra vocês Olha a cor dessa folha, gente O bicho brilha Olha a folha e olha que lindo esse cacto Cacto? É Já me cortei nele mais nove vezes Ah, esse aqui é o cacto monstro Tá lindo mesmo, hein? Concordo com o monstro Concorda com o Você concorda com o nome? Uhum Monstro, gente, olha que lindo esse cacto Tá passando Passando Tem três dele, né? Nossa, muito lindo, né? Ó Cacto monstro Aí eu deixei nesse vaso pequeno Porque senão ele fica muito grande Ó Né? Então, Kaique tá organizando aqui atrás Gente, aqui é o cantinho que mais dá trabalho pra gente, né, Kaique? É o cantinho do Kaique, ele adora arrumar isso aqui Ah, é? Uhum Quando que você vai acabar, Kaique? Olha De tarde De tarde? De algum dia, hein? De algum dia? Tem que acabar logo Vai que Quando o mato começar a crescer de novo acaba Ai, Jesus amado Deixa eu vir aqui Aí tá pondo adubo Limpando algumas coisas Quando precisa de limpar, né, Kaique? Uhum Caçando coxonilha Olha aqui Que graça Gente, olha só Esse aqui é ripsales, ó Removendo galinhas inquilinas Removendo o que? Galinhas inquilinas Tinha galinha aqui? Tinha um ninhozinho ali Ah, é verdade Essa aí é daquela outra antiga, né? Oi? Vamos lá Ó, meu marido chegando ali Já chamando pra almoçar Pensa em comida, né, Marco? Ah, lá, escondidinha atrás das plantas Ele viu o celular e deu um pulinho pra trás Ai, ai O celular não morde não, hein? Ai, Jesus amado Pode ser o celular igual a vampira Ai, aí onde você tá, tá sol, Kaique, tá mais quente, né? Gente, olha que bonitinho que ele endobre o Hancock Né? Esse, ó Eu nem sei quando que é a época de floração desse endobre Porque ele tá sempre com flor, né? Olha só que gracinha A flor dele é bem amarelinha, né? E muito, muito cheirosa Deixa eu sair do sol pra vocês verem melhor Vai Bem, ó Eita, peraí, ó Ele é amarelinho, amarelinho Cheiroso Esse sim é cheiroso, gente Muito cheiroso Olha que lindo Ó É muito bonitinho Ele tá sempre com Assim, não é que é o negócio que diz Nossa, quanta flor, né? Mas, ó Toda Tá sempre com flor Mas eu só vejo quando a flor já tá aberta Aí eu vejo e falo Ah, mais flor Olha, dos tempos Eu não sei qual que é a época certa dele florescer Não sei mesmo Aqui, ó Tem uma aqui, tem outra ali Ali atrás tinha outra O dia que eu vim aqui Aqui nesses galhos aqui, ó Ele vai enchendo de cake Olha pra vocês verem, ó Ele vai bifurcando Ele se bifurca todo Vai virando uma toceira grandona Aí depois ele dá as flores Fica toda amarelo Esse dendobra, ele é lindo Lindo, lindo Ele é uma espécie, tá, pessoal? Oi, filho O que é que? Hã? Olha que tamanho De vez em quando você acha umas assim Nossa, como é que a gente vai fazer com tanta planta grande, né, Kaique? Olha, se você falar da minha opinião Se a vida é maravilhosa, não é e vende Quem é que vai combinar uma planta desse tamanho? Não sei, mas ela é três vezes maior do que a normal e tu não é e vende por sete vezes Ai, meu Deus do céu É isso aí, pessoal Eu mostro aqui pra vocês Né? Eita Não coloca muito na beiradinha não Porque quando o vento vem, assopra ela Ai, meu ódio Olha, cuidado com os arame, Kaique Tem os arame? Não, foi a flor mesmo É? É porque, ó A gente coloca esses arame aqui, pessoal, ó Apesar que eu dobro, eu dobro a... Esse aqui é perigoso Pode bater de lado, ainda dói Ainda dói É, mas tem que tomar cuidado Ponta assim, ó A gente abaixa pra olhar, né E pode machucar, né E machucar feio, né Olha a adubinha aqui, ó Bocache Gente, ó O bocache tem que estar sempre sequinho assim, tá, pessoal? Quem tem bocache Não deixa ele ficar úmido, não Porque se ele ficar úmido ele fica tão fedido Então ele tem que estar sempre sequinho Isso aqui É aquela... Aqueles tapoiazinhos Que a gente compra com doce Ó Vocês podem colocar dentro, tá? E tampar É, e tampar, né, Kaique? Deixa tampado Pra não pegar bicho, tá? E... Senão ele fede muito, muito Quando vocês compram Provavelmente ele chega aí meio úmido Vocês tem que pôr pra secar Olha que adubo bonito, ó Aí você vem e coloca nos vasos Ó, essa daqui eu coloquei Eu não, foi você... Não, foi eu que coloquei da última vez Ó Aí, ó As coisinhas das mamonas Né Fica... Isso aqui serve de substrato, né, gente? Ó E agora tá colocando adubo novo, olha Né Ó É isso aí, pessoal Um beijão pra vocês, né Tchau Vamos, Kaique, almoçar Tchau, gente Beijo Tchau